A vida é sagrada. Outro dia eu falei isso, eu me lembro da primeira vez que eu pisei descalço no planeta, assim, sabe? Eu devia ter uns 8, 10 anos, no sítio da minha avó, pisei numa laminha e a lama entrava pelos meus dedos dos pés, assim, e foi uma sensação única, assim. E até hoje eu fico buscando essa laminha, assim, essa sensação boa que eu tive de pisar no planeta, em harmonia, sabe, com o planeta, com os animais, com o ser humano. Mas eu acho que isso não é uma retórica furada, é de valiosa informação e experiência, assim, que a gente deve levar com todo carinho. A vida é sagrada.